Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma ótima semana a todos! Já deixa aquele likezão aí pra fortalecer o nosso canal. Nós estamos chegando com as últimas notícias do dia atualizadas. E você que ainda não é inscrito e curte esse tipo de conteúdo, eu já gostaria de pedir a você que aperte o botãozão vermelho aqui abaixo, se inscreva no canal, clique no sininho, acione todos, que toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado na mesma hora aí no seu celular. E sem muitas delongas, vamos às notícias do dia. É grande a expectativa para possíveis mudanças no setor do agro. Acompanhe o boletim de Kellen Severo. Diante dessas primeiras sinalizações que ouvimos, primeiras sinalizações dadas pelos ministros, o que mudará para o agronegócio na prática, na sua opinião? Eu tenho a impressão de que são pelo menos três aspectos que são comuns aí nas falas que você trouxe na abertura, Kellen. Acho que a primeira é em relação à imagem internacional. Isso está muito alinhado entre o que o ministro Fávaro trouxe e o que a ministra Marina trouxe, em relação principalmente a essa questão de desmatamento, que pode ter impactos comerciais. O mais, talvez, premente citado pela ministra Marina, seja a retomada da internalização do acordo Mercosul-União Europeia, que foi negociado por mais de 20 anos, foi finalmente assinado no primeiro ano do governo Bolsonaro, mas até hoje não foi internalizado muito por causa das relações complicadas que o presidente Bolsonaro teve com os principais líderes da União Europeia e, lógico, o lobby agrícola interno europeu também. Então, talvez a gente consiga avançar alguma coisa nessa agenda internacional, não só com a União Europeia, mas com outros acordos que talvez possam ser de interesse para o agro. Essa é a parte boa, talvez a principal parte que a gente possa se atentar, seja a abertura de novas negociações com mercados que interessam para o agro, por exemplo, ou a negociação de um acordo com a Coreia do Sul, que interessa também, tem preços bastante prêmios para alguns produtos brasileiros, como o suco de laranja e por aí vai. Em relação à parte que a gente precisa ter mais algum cuidado, talvez seja essa questão regulatória em relação, também é citado, à utilização de defensivos agrícolas. A gente sabe o quanto é necessária a utilização de defensivos no clima tropical como o nosso e talvez ainda haja algum resquício ali de preconceito, de uma ideia um pouco atrasada em relação à utilização de agroquímicos que são mais avançados do que os que a gente usava no passado. Então, essa renovação, ela precisa ser facilitada pelo governo e não prejudicada. Talvez, sentando na cadeira, ali o novo governo entenda isso. E, lógico, ter alguém que conhece o agro, como o Carlos Favro, facilita nesse diálogo. O terceiro ponto talvez seja mais de estrutura e ligado também ao financiamento do agronegócio. Isso foi trazido também pelo Minhos Teixeira, quando falou do crédito rural para o pequeno produtor, para o ONAF. Isso não é uma má notícia, evidentemente, que essa agricultura familiar não se sustenta sem crédito, mas, por outro lado, os outros produtores também não vão conseguir viver sem o rural, enfim, toda essa estrutura de financiamento que foi montada ao longo dos anos. Isso é muito importante que seja preservado, ainda que num cenário talvez conturbado também do ponto de vista fiscal. Então, eu acho que esses três aspectos foram trazidos no início do governo. O governo agora, a gente tem que observar com bastante cautela como é que os três vão caminhar em situações mais específicas. Cidadania na Câmara em 2023 decidiram ficar independentes. E fora da base aliada do presidente Lula, destaque de Beatriz Manfredini. Pois é, essa decisão dos deputados que vão assumir aí os trabalhos agora em 2023 do Cidadania, ela vai de forma contrária ao que decidiu o diretório nacional do partido, né, que firmou um apoio incondicional ao presidente Lula. São cinco deputados no total que vão ser da bancada do Cidadania agora neste ano. E eles soltaram uma nota explicando essa decisão, então, contraditória à decisão do partido. Eles dizem, nota, o seguinte, olha, que eles vão apoiar medidas que sejam boas para a população, como, por exemplo, medidas a favor da justiça social. Mas que, ao mesmo tempo, eles querem ter espaço e que não vão se furtar em criticar e combater possíveis erros da nova gestão federal. A nota ainda diz o seguinte, que eles sempre serão a favor da democracia e do respeito ao Estado democrático de direito. Mas que querem, então, essa liberdade aí de tomar decisões, né, ou criticando o governo federal ou não indo aí de apoio em conjunto ao presidente Lula. A nota é assinada pelos cinco deputados que vão compor a bancada do Cidadania, inclusive pelo líder da bancada, o deputado federal Alex Manente, e também por Arnaldo Jardim, Anny Ortiz, Amon Mandel e Carmen Zanotto. Só para a gente recuperar rapidamente a história recente aí do Cidadania nas eleições presidenciais, agora em 2022, no primeiro turno, a sigla fazia parte daquela aliança encabeçada por MDB e PSDB, então, pela chapa aí de Simone Tebet. Quando a, então, candidata perdeu aí o primeiro turno, eles passaram a apoiar o agora presidente Lula no segundo turno. Fábio Piperno, que mensagem passa o Cidadania com esse posicionamento e perde muito a base aliada de Lula sem esse apoio direto? Adriana, o Cidadania elegeu exatamente 1% dos 513 deputados federais eleitos agora em 2022. É claro que, do ponto de vista numérico, não é lá um grande desfalque, uma grande perda, mas há, sim, uma sinalização importante, a de que um grupo de parlamentares vai agir com independência, sem estar ligado ao governo e também, de alguma forma, distante do grupo de oposição mais radical ao presidente Lula. E é importante assinalar que esses deputados, eles vão exatamente na contramão da executiva nacional. O partido comandado do apoio, Roberto Freire, anunciou apoio ao Lula na campanha de 2022, mas os seus parlamentares querem independência. É óbvio que essa decisão, ela não agrada ao Planalto, ela não agrada ao presidente Lula, que elegeu uma bancada também pequena, relativamente pequena, de pouco mais de 12%, 13%, se a gente considerar, então, o tamanho do PT em relação aos 513. Então, qualquer desfalque pode acabar pesando. Mas também mostra que, com esse parlamento fragmentado, aqui no Brasil a gente vai continuar vendo. Cada vez mais negociações no varejo para a cooptação deste ou daquele grupo de parlamentares. É, Mota, apesar de ser uma bancada pequena, é uma falta de apoio, mas tudo vai depender do projeto e da matéria de interesse, né? É, essa é uma notícia interessante e curiosa, Tiago, né? Os deputados do Cidadania querem ser independentes, embora a direção do Cidadania tenha firmado um compromisso de apoio ao governo. Os deputados dizem que serão a favor da justiça social e de medidas boas para a população, mas que querem manter a liberdade para criticar o governo. É bom lembrar, né? Cidadania era o antigo Partido Popular Socialista, PPS, que lá atrás era o antigo Partido Comunista Brasileiro. Eu conheci algumas pessoas, alguns ativistas e parlamentares do PPS, né? Que era a encarnação anterior do Cidadania, e muitos deles tinham feito já o arrependimento, né? O gesto de arrependimento em relação ao comunismo e até mesmo socialismo, e às vezes adotavam posturas e posições e pensamentos que eu diria até que a gente poderia chamar de liberais, né? E eu achei curioso porque essa situação me lembrou a situação dos deputados do Partido Novo, no governo Bolsonaro, houve uma situação bastante parecida, né? O diretório, que na época era comandado pelo João Almoedo, ordenou uma oposição cerrada e eles disseram não, que iam fazer uma... que iam assumir uma postura independente, aplaudir quando achasse necessário apoiar e quando fosse necessário criticar. Bom, pessoal, é isso aí. Já deixa aí o seu comentário, o que vocês acharam dessa notícia. É uma boa notícia, não faz muita diferença. Deixa aí o seu comentário e você que ainda não deixou o like, aproveita a oportunidade e já clica no botãozinho aí do joinha, beleza? É, pessoal, e essa notícia aí? Essa notícia a gente dedica ela aos que votaram no atual governo, né? Faz um coração grandão, o seu salário não vai aumentar, mas o deles vai... O amor, né? Deixa aí o seu comentário, o que vocês acham dessa beleza, dessa coisa linda e maravilhosa que você está vendo aí na tela do seu celular ou do seu computador. Governo Lula publica aumento do auxílio-reclusão e passará a ser... 1.754, maior que o salário mínimo. Maior? Muito maior, mas muito maior. Quase R$ 500,00 a mais, né? Quase R$ 500,00 a mais, maior que o salário mínimo. Ô, coisa linda! O jornalista americano vem tirando o sono do 9 e do seu comparsa, né? O cabeça rapada. É, meus amigos, vamos ver a notícia aí. Glenn, mais conhecido entre os conservadores com o Verdivaldo, vem restringindo em seus programas jornalísticos o momento delicado que a democracia brasileira vem passando, em especial pelos constantes bloqueios de redes sociais de jornalistas e parlamentares, né, rapaziada? Deixa aí o seu comentário, o que vocês acham disso. Já essa aqui, o pessoal que faz, né? Não vai espantar, não vai causar espanto nenhum neles, né? E nem na gente, né? A gente já sabia que seria nesse rumo aí, essa notícia aí. Então, não tem muito que espantar. Só era esperado, mas é uma notícia triste para a nossa nação brasileira. A gente espera que melhore, a gente espera que tudo dê certo na torcida, para que tudo dê certo, para que o nosso Brasil consiga, né, alcançar patamares mais elevados aí, né? Estamos na torcida aí, para que esse governo dê certo, para que vá em frente. Nunca torço pelo retrocesso do nosso Brasil. E você, deixa aí o seu comentário, a sua opinião, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam dessas notícias. Deixa o seu comentário. Eu vou estar encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.